Então galerinha, estamos aqui mais uma vez no meio do mato, curtindo a natureza, eita coisa boa, olha onde a gente já foi, lá em cima, olha é bom demais, né? Gosto muito Olá meus amores, mais uma vez eu estou aqui onde que a minha filha mora, gente, no meio da natureza tudo que eu amo, tá passando aqui uma boiada gente, meu Deus do céu, eu tenho muito medo que eu já levei carreira de boi, minha filha e quem sabe, quem já levou sabe como é que é, Davi, pelo amor de Deus, a Davi e a minha cunhada lá embaixo as crianças tomando banho no lago dos patos e acho que estão perturbando os filhotinhos de passarinho, meus amores aí eu vou estar filmando aqui pra vocês um pouco da minha aventura gente, eu amo aqui essa parte desse lugar, mas isso aqui tudo vai virar casa tô indo tô indo, tô indo, cunhada dá mais o boi da cara preta meu Deus, deixa eu sair fora daqui Jesus do céu fique aí minha filha, não vem atrás de mim não adece só Se inscreva no canal. 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 E essa daqui é a minha filha mais velha, a Michele. Que às vezes eu troco. Não, é a mais nova, gente. Mais nova. É a mais velha. E essa daqui é minha cunhada, Eliane. Já tá até dormindo. Tá cheia de sono. 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 Tá cheia de sono.